Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Pessoal, mais uma atualização aí, quem sabe você tem essa moeda aqui que já está valendo 200 reais. Mas, dos então, eu acho pouco, mas é o valor de referência aí que o catálogo para 2022 trouxe aí. O canal está mostrando muitas moedas com anomalias, né? Alertando aí e dando dica para vocês aí, ficar de olho nas moedas. Porque as moedas que têm mais valor são as que têm erro de cunhagem ou anomalia. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês uma verdadeira moeda com anomalia, com essa anomalia, né? Tirar das modalidades das Olimpíadas foram 20 milhões. Praticamente sumiu, né? Acho que todo mundo guardou os milhões que saíram. E hoje eu trouxe para vocês aqui essa moeda difícil. Mais difícil seria se fosse reversa invertida. Mas essa é uma reversa horizontal. Eu vou mostrar para vocês o valor. Olha que beleza, ó. Legal achar uma moeda assim, ó. Você pega a moeda de frente. Você gira ela. Olha lá, vem horizontal. Reverso horizontal à direita ou à esquerda. O valor é 200 reais. Eu vou mostrar para vocês no catálogo aqui, como referência. Essa não aumentou tanto, mas vale muito. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para que vocês não percam em atualizações de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias. Todos os dias tem dicas. Então, hoje eu trago para vocês aqui uma verdadeira moeda. Reverso horizontal. Olha que legal. Você tem ela. Se ela viesse reversa invertida, aí o valor muda. Vai para... Deixa eu ver aqui. Aí vai para 400 reais aí. Pessoal, não é difícil vender moedas que tem anomalia. Não é difícil. Anuncia sua moeda. O mercado livre não está pegando. É essa dica aí. Antes que eu colocava, agora eles não pegam mais. O LX também não. Também não. Já tentei lá. Eles não aceitam. Aí você tem que fazer um vídeo no YouTube. E colocar em outros lugares aí. Tem colecionadores para o mundo inteiro. Ou seja, também em Brasil, é claro. Então, não é difícil vender, não. Reverso horizontal. Você tem ela. Se fosse reversa invertida, é mais difícil. Eu nunca vi reversa invertida. Mas ela vale mais. Então, ela veio com esse valor aqui. O catálogo de anomalia tem a segunda edição agora. Olha aqui que legal. Horizontal 90 graus. Reverso rotacionado em relação ao inverso. Aqui. Vela à esquerda ou à direita. Reverso horizontal. Esquerda ou à direita é o mesmo valor. 200 reais cada uma. Se ela fosse reversa invertida, já vou até passar já. 400 reais. Pessoal, sempre lembrando que o catálogo é uma referência. É daqui que sai aí o disparo da moeda. Tipo, quanto ela poderia valer, né? Então, isso pode variar muito dependendo das partes, né? Do vendedor e comprador. Mas é isso aí, ó. Normalmente é bem mais, né? As moedas é bem mais que eles vendem. Então, tá aí, pessoal. Vídeo rápido aí. Reverso horizontal pra moeda. Vela. Ó, legal, ó. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela visita. Que Deus abençoe. Natal tá chegando. Vamos lá. Vamos comemorar. Valeu. Tchau. Tchau.